Larga a mão de ex, tá ligado? Manda ex pra puta que pariu Não tenho ex O DJ Giovanni não tem ex O DJ Giovanni se formatou É com nós mesmo É LKPS e o Giovanni da TJ, porra Ela veio roncar Tava vivendo de romance Tava de lovinho Mas a mina só sabe a fita De trocar comigo Ela veio roncar Porque sai com os amigos Não tenho ex Me format foi Avisa lá que pra putaria Voltei Não tenho ex Me format foi Avisa lá que pra putaria Voltei Avisa lá que Pra putaria Voltei DJ Giovanni não tem ex O DJ toma ator Avisa lá que pra putaria Voltei Não tem ex Me formatei, avisa lá que papotaria voltei Voltei, não tenho ex Me formatei, avisa lá que papotaria voltei Giovanni não tem ex, se formatou Avisa lá que papotaria voltou Avisa lá que papotaria voltou Não tenho ex, me formatei Avisa lá que papotaria voltei E não tenho ex, se formatou DJ Giovanni pra me c...